Fala pessoal, Silvio aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silvio Cartões. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E hoje iremos falar a respeito do novo cartão de crédito Black do Mercado Pago. Será verdade mesmo, galera? Então fica comigo até o final desse vídeo, que vou esclarecer e tirar essas dúvidas com vocês, tá bom? Mas antes, se você gosta do assunto referente a cartão de crédito empréstimos, contas digitais, já deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Lembrando, galera, que você faz isso de forma super rápida e sem pagar nenhum centavo. Bom, meus amigos, a gente sabe que quando chega a época de final de ano, tem várias promoções, principalmente aí no mês de novembro, em relação a Black Friday, e aí na sequência vem o mês de dezembro recheado de ofertas e promoções por várias lojas, né? E os golpistas aproveitam para notificar clientes através de e-mail e também através do próprio WhatsApp a respeito de aumento de limite, cartões de crédito, empréstimos e muito mais, tá? E é nessa hora que você tem que ficar atento por conta dos falsos golpes, né? Como no exemplo do Mercado Pago. A gente sabe que o Mercado Pago dispõe apenas do cartão pretinho, né? Aquele cartão variante internacional, galera. Porém, alguns clientes estão sendo notificados através do WhatsApp, informando que tem o cartão Black do Mercado Pago disponível com limite pré-aprovado, que será entregue em até cinco dias. Então, fique muito atento para você não cair nesse golpe, que na realidade já está manjado, né? Porém, várias pessoas acabam caindo, né? Quando se trata do aumento de limite do Mercado Pago pelo WhatsApp. Inclusive, já fiz vários vídeos aqui no canal explicando, né? Pessoas aí que infelizmente caíram no golpe, né? Do aumento de limite. E muitos outros, né? Que estavam agradecendo aí, porque se livraram desse golpe após assistir os nossos vídeos, galera. Então, é muito importante você deixar seu like e compartilhar também esse vídeo com aqueles amigos que têm conta no Mercado Pago, tá? Então, como vocês podem ver aí na tela, a notificação fala o seguinte. Estamos disponibilizando um cartão de crédito Black Mercado Pago. Você já conhece o nosso cartão Black do Mercado Pago? Sem anuidade e com limite mínimo de R$4.000,00 no prazo de 5 dias para estar em mãos, prontinhos para uso. Então, tá aí, galera, né? No mínimo, R$4.000,00 de limite aí você já desconfia, né? Porque o Mercado Pago, ele geralmente, quando aprova algum cliente, ele não informa o limite ali de cara, né? Ele informa que tem um cartão de crédito disponível. Aí você vai lá, faz a sua licitação e na sequência, né? Que você vai receber o aumento de limite que tem um prazo aí em torno de 4 dias, né? Para ser liberado de forma automática no próprio aplicativo, tá? O Mercado Pago, sempre eu falo, nunca, jamais vai notificar clientes através de WhatsApp, né? Com oferta de cartão, aumento de limite, mercado crédito, nunca, galera. Geralmente, todos os aumentos de limite aí, né? Que o Mercado Pago disponibiliza é através do aplicativo Ou também através de notificação por e-mail Porém, recomendo, se você receber a notificação por e-mail Ir diretamente lá no aplicativo do próprio Mercado Pago Para conferir, de fato, se tem alguma notificação no aplicativo, tá bom? E, meias dúvidas, você pode também entrar lá no chat do Mercado Pago Para conferir, de fato, o que tem disponível para você de limite no Mercado Pago E aqui, continuando a mensagem, eu falo o seguinte Deseja solicitar o cartão de crédito? Se desejar, digite sim Atenciosamente, equipe Mercado Pago, né? Então, fique muito atento que o Mercado Pago nunca vai estar enviando mensagem de WhatsApp aí Para clientes a respeito de limite, aumento, cartão e etc, tá, galera? Nunca, 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 então fique ligado nesse golpe manjado, tá? Pois se você der continuidade ao assunto, ele vai pedir seus dados E aí, possivelmente, se você tiver algum valor na conta ou algum limite Eles vão estar sacando todo esse limite, né? Transferindo aí para outra conta E aí, para você recorrer, fica bem difícil, né, galera? Então, fique atento aí nesse final de ano, tá? Por conta desses golpes que, com certeza, já falei, já estão manjados Porém, tem muitas pessoas que, por falta de atenção, acabam caindo E me conta aqui abaixo Você foi notificado também com o cartão Black do Mercado Pago Com limite inicial de 4 mil reais? Deixa aqui abaixo, tá, galera? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp E tirar suas dúvidas aí com os demais participantes Referentes a cartões, empréstimos e muito mais Forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo Tchau, tchau